Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra as estupidezas e o fascismo. Alegrias! Muitas alegrias! Um seguidor deste canal me mandou um e-mail dizendo que admira muito o meu trabalho, mas vai deixar de seguir o canal, porque não se conforma que eu use a palavra alegria quando está acontecendo tanta tragédia no Brasil. Em atenção a ele, eu respondi e perguntei se ele conhecia a dialética ou se o mundo para ele era só lógico, lógico, lógico e rígido. É alegria, quando eu digo, é alegria por estarmos vivos e por continuarmos na luta, porque nós podíamos estar doentes, em cima de uma cama, inválidos e sem poder lutar. Então, somos alegres, porque estamos vivos, porque o fascismo não conseguiu nos derrotar ainda, não conseguiu impor a morte. Em seguida, eu trato de um assunto seríssimo, da tragédia brasileira. São duas coisas distintas. São os sentimentos duais. Nós vivemos num planeta dual, que tem dia e tem noite, tem luz e tem trevas, tem calor e tem frio. Tudo aqui é dual. Então, você tem alegria e tem tristeza. Alegria por estar vivo, por estar com saúde, por continuar na luta, por distinguir e ter consciência política. E tristeza, muita tristeza com os assuntos que são abordados em seguida. Mas tem gente que é assim, fica procurando cabelo em ovo. É como diz um amigo meu, Quem é feliz não enche o saco. Mas cada um pode fazer a escolha que quiser. Agora mesmo eu tenho dois assuntos para tratar e não sei qual deles tratar, porque acontece tanta coisa no Brasil, tanta estupidez, tanta imbecilidade. É o país da imbecilidade. Que você não sabe por onde pega para fazer um vídeo, para fazer um artigo. Tem o assunto da estupidez da polícia militar prendendo o André Constantini. E tem o assunto da estupidez da imbecilidade do presidente dizendo, vamos parar de chorar, vamos parar de mimimi. Eu vou começar pela polícia militar. Cada vez que a polícia militar dá um passo em qualquer lugar do Brasil, ela faz uma caca. O povo não respeita a polícia militar. O povo tem medo da polícia militar. É diferente. A polícia militar que foi criada por Dom João VI como nome de guarda real para proteger e servir, é o lema que ela tem até hoje, para proteger e servir, quem? Sim, proteger e servir a corte. Proteger e servir a casa grande. E hoje, proteger e servir a elite. O tratamento que um policial militar dispensa a um morador de uma mansão na Barra da Tijuca ou nos jardins é completamente diferente do tratamento que um policial militar dispensa a um negro morador da comunidade. É uma polícia militar que, tirando os poucos justos que tem dentro dela, é plena e invadida por corruptos, por propineiros que se passam por um sanduíche de mortadela ou qualquer coisa parecida. Por assassinos, por genocidas. Olhe no Rio de Janeiro, qualquer crime cometido tem sempre um PM envolvido. Ou um PM da ativa, ou um PM reformado, ou um PM suspenso, ou um PM expulso da PM. Tem sempre um PM. Não é uma polícia militar. É uma formação de assassinos, de criminosos. Lamentavelmente. Existem justos na polícia militar? Existe. Mas paga o justo pelos pecadores. Ontem mesmo, mais um babaca, mais um criador de caso, porque a polícia militar só cria caso e só cria confronto político, haja a vista Daniel Silveira, que vem das hostes da polícia militar. E a polícia militar, em sua maioria, além de fascista e corrupta, apoia Bolsonaro. Bolsonaro resolveu prender, por desacato, André Constantini, que estava sozinho numa calçada, falando para o nada, praticamente. O policial foi lá e prendeu. Desacato. Levou para a cadeia. Para a delegacia. Criou um caso nacional. Deputados anunciando o fascismo, denunciando a ditadura. Eu mesmo entrei em edição extraordinária na minha live ao vivo para denunciar a prisão e a arbitrariedade policial. Tudo porque o guarda da esquina achou que tinha que exercer a autoridade dele. E todos nós, brasileiros, conhecemos bem a autoridade da polícia militar. A truculência da polícia militar, porque ela é autorizada pelo exército, porque ela é força auxiliar das forças armadas, e por Bolsonaro a agir desta forma sem punição, impunemente. Adriano, que explodiu a bomba na porta do quarto dos fundos, na porta dos fundos, era da polícia militar. Daniel Silveira era da polícia militar. E tantos outros crimes e criminosos são da polícia militar. A milícia é toda composta, na sua maioria, por ex-policiais militares. Que polícia é essa que forma esses tipos de policiais? A prisão de André Constantino é mais uma arbitrariedade cometida pela polícia militar. Esta mesma polícia que espanca jovens na comunidade. Que atira e mata crianças com balas perdidas e põe a culpa no tráfico. Essa mesma polícia militar que não tem preparo nenhum para lidar com a população, com a cidadania e com a civilidade. Ainda ontem eu vi um vídeo de um policial militar no Paraná espancando um cidadão na porta de casa, na cara da mulher dele. E o cara tinha que apanhar calado porque não podia reagir. Porque se reagisse era desacato e ele ia preso. Isto é a polícia militar no Rio de Janeiro, no Paraná, no Ceará, na Bahia, em qualquer lugar do Brasil. Ou não. Para que serve a polícia militar? Porque é polícia militar. Porque é força auxiliar das forças armadas. Para cometer arbitrariedades e violências. Mas eu não sei o que é pior. Se isto, ou se o imbecil, o inábil que está na presidência da república. Porque eu nunca vi uma pessoa mais inábil para exercer um cargo do que este Jair Messias Bolsonaro. Que vem de público dizer, chega de mimimi, chega de choradeira, chega de lamuriar, de reclamar. Para com esse negócio de morte. Vamos trabalhar, vamos para frente. Como? São 260 mil mortos. As pessoas que perderam parentes e amigos. A nação brasileira não pode chorar seus mortos. Tem que seguir a voz de comando, a ordem unida, que este imbecil mantém. Ele pensa que está comandando o quê? Um quartel ou uma nação? Desejo tem ele frustrado de comandar um quartel, mas foi expulso das forças armadas. Exonerado, como indigno de pertencer às forças armadas. E vem dizer, chega de mimimi, vamos parar com isso, com essa choradeira. Deixa de frescura. Frescura? Ora, senhor presidente, deixa o senhor de frescura, de mimimi, vá trabalhar. Vá trabalhar, que é coisa que você não fez até hoje. Tudo que você fez até hoje foi criar conflitos e atritos e dividir os brasileiros. Não há uma obra que a gente possa dizer, isto foi uma grande obra do governo Bolsonaro. Não há nenhum projeto a não ser a destruição sistemática do país e a morte sistemática dos brasileiros por pandemia. Pandemia que você se recusa a combater, que você sabotou o tratamento até o dia de hoje. E agora denunciado internacionalmente, pressionado por todos os lados, se meteu a ser herói. Agora, pressionado pelos governadores que começaram a agir sozinhos comprando vacina, se meteu a comprar vacina. Está em negociação. Aquele panaca, que é ministro da saúde, está em negociação ainda. Não comprou as vacinas. Está negociando. E aí alguém lhe grita, vai comprar vacina. Você vai comprar vacina hoje? Não tem vacina no mundo. Claro que não tem mais vacina. Você, que o imbecil levou todo este tempo para se mover para comprar vacina, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha, os países ricos, todo o mundo comprou as vacinas que tinham. Agora o Brasil tem que esperar, enquanto vê nossos compatriotas morrerem. É boa desculpa, né? Eu não compro vacina porque não tem vacina no mundo. Mas a hora de comprar, já passou a hora de comprar. A hora de cuidar do seu povo, já passou a hora de cuidar do seu povo. Então permita que, pelo menos, a gente possa chorar nossos mortos. Porque você não tem coração. Você não tem piedade. Você não tem nenhuma emoção. Você não tem nenhuma empatia. Você não sofre nada pelos outros. Nem por teus filhos você sofre. Você tem medo apenas de que seu filho, sendo atingido por um processo de corrupção, venha prejudicar sua reeleição. É só isto. Nem por seus filhos. Se você tivesse compaixão por teus filhos, você não chamava eles de 01, 02, 03, 04. Chamava pelo nome. Mas não. A imbecilidade, a inabilidade com que você conduz, não só a nação, mas a sua vida. A gente vê a sua família, as suas pessoas. É patente. Você não tem. Você não presta. Você é um mal. Você é um maligno. Que foi colocado aí por um bando de imbecis, por um segmento de 57 milhões de eleitores. Nesses 57 milhões tem um segmento de imbecis que acreditaram. E agora não vem dizer que estão arrependidos, não. Acreditaram cegamente. Por ódio contra o PT, contra a Lula. Por ódio contra o sistema progressista, contra o bem-estar social. Por ódio contra os pobres. Votou em você. E agora não pode se arrepender. O canalha do nhonho. Aquele Rodrigo Maia. Não adianta dizer que agora é tarde, Rodrigo Maia. Você sabia que estava votando no impeachment de Dilma. Você sabia que estava votando em Bolsonaro. Você contemporizou com Bolsonaro enquanto pôde, até o último momento, até ser expulso da Câmara, da presidência da Câmara Federal. Hipócrita, cínico. Não venha dizer agora, Bolsonaro, estou arrependido. Ah, se arrepender no inferno. De boas intenções e arrependimentos, o inferno está cheio. Como eu estou de saco cheio. De saco cheio deste presidente. De saco cheio destes generais vendidos. De saco cheio deste narcotráfico que rola por aí em aviões da FAB para a Espanha, que não é a primeira vez. De saco cheio de corrupção. De saco cheio vendo a boquinha. De saco cheio de tudo deste país. Das mortes, das perseguições, das imbecilidades, das estupidezas, das mediocridades de todos os ministros. De saco cheio de ver o ministro Milton Ribeiro da Educação agora perseguir professores. Mandar abrir processos policiais contra professores que façam política ou falem de política na universidade. Pois mal sabe esta besta que é a universidade brasileira que formou os grandes políticos brasileiros. A exceção de Lula, que é o intelectual orgânico da classe trabalhadora. Mas o celeiro de formadores, de políticos deste país, sempre foi a universidade. Porque a grande discussão política do Brasil sempre se deu dentro da universidade. Mas esta cavalgadura que foi reitor de uma universidade particular e evangélica. Mas evangélica daqueles piores que podem existir. Não é cristão não. É evangélico. O evangélico hoje é diferente de ser cristão. Ser cristão é uma coisa. Ser evangélico é outra. Ser evangélico hoje, em sua maioria, é apoiar o fascismo e o genocídio de Bolsonaro. É apoiar a arbitrariedade e a violência. É apoiar a mortandade pelo vírus e pela pandemia. Então vem com esse papo de mandar processar professores e alunos que façam política na universidade. Vocês desaparecerão no lixo da história. Serão varridos como a poeira do lixo. É o que a gente espera. Estou raivoso? Estou irritado? Mas é para irritar. Porque cada dia é uma encheção de saco maior. Cada dia é uma imbecilidade maior. Cada dia é uma bobagem maior. Uma babaquice maior. Da vice-presidência passando pela Casa Civil, passando pelo general Heleno. Passando por todos esses lados, pelos ministérios, por todas as autoridades, por todos esses ambirantes e generais nomeados pelos cargos civis. Ocupando uma boquinha no Estado. Enche o saco de qualquer um. Mas a gente tem que aguentar. A gente tem que resistir. E tem que resistir de forma alegre. Porque não adianta lamurear. Não adianta gritar, chorar, espernear. Temos que enfrentar isso com alegria. Essa luta contra o fascismo não vai nos entristecer. Essa luta contra o fascismo não vai nos derrubar na nossa vontade de viver. Na nossa alegria. E é isto que o companheiro que diz que não aguenta ver eu dizendo alegria, vai deixar de me seguir. Mal sabia ele a quantidade de cartas, de mensagens, de vídeos que eu recebo de pessoas agradecendo. Porque a palavra alegria tira elas da melancolia e da depressão. Embora elas não fechem o olho para as arbitrariedades e as tritezas que passa o país. Nem eu. Por isso, meus amigos, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.